Busco fotografar a periferia de um olhar de cima, de um horizonte que a gente não está acostumado a ver, sabe? Eu costumo dizer que é como os passarinhos veem as coisas e por que nós não podemos voar também, sabe? Esse é o Marcelino Mello falando sobre um dos seus trampos. E eu enfatizo, um dos, porque o cara faz muita coisa bacana. Tanto que ele é conhecido por alguns nomes que são até inspirados nesses trabalhos, como Nenê, Menino do Drone e, mais recentemente, Quebradinha. Oi, eu sou Ira Romão e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. O Nenê é fotógrafo, produtor audiovisual e artista. Ele tem 26 anos e mora no Jardim Piracuama, no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Nascido no sertão de Alagoas, o Nenê desembarcou em São Paulo no final de 2018. Apaixonado por hip-hop e audiovisual, ele e o irmão se juntaram para abrir uma produtora de vídeos, a Fluxo Imagem, e retratar a cultura periférica. Bacana, né? E não para por aí. O Nenê tem o projeto Menino do Drone, no qual ele faz fotos aéreas das quebradas. E também o Quebradinha, iniciativa na qual ele reutiliza materiais recicláveis para produzir réplicas das casas das periferias. Eu costumo dizer que o Quebradinha é uma forma de tornar palpável, tornar físico essa estética periférica e resguardar no tempo, né? Já que a periferia se multa tanto e tão rápido, é uma forma de resguardar a estética de periferia que a gente tem hoje. Não só da periferia, mas dos seus elementos. E se não bastasse, o Nenê participa do projeto Cine Pracinha, que leva cinema e outras atividades para as crianças do Jardim Piracuama, onde ele mora, todo o primeiro sábado do mês. Se, assim como eu, você amou o trabalho do Nenê, é só segui-lo no Instagram, arroba menino__do__drone. E para conhecer ainda mais o trabalho desse artista, tem uma matéria bonitona sobre o Quebradinha lá no site da Agência Mural, agenciamural.org.br. Eu aposto que você vai adorar ver as casas em miniatura. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com produção de Ana Beatriz Felício, edição de Paulo Talarico e edição de áudio de Juliana Santana. Por fim, higienize sempre suas mãos. E se for sair de casa, não esquece a máscara, tá bom? E até mais!